E olha só, o trabalho dele permanece na memória das pessoas, né, até hoje. E aí eu sempre gosto de citar uma frase do filme da... aquele Vida... como é que é? A Vida... é aquela da... uma animação da Disney, que a vida é uma festa. Que daí o... O mexicano? Isso. Da Pixar? Da Pixar, isso. Falei Disney? Não, não deixa de ser, né? É, exato. Ah, e ele fala assim, né, cara, que a pessoa só morre quando a última pessoa... Esquece. Esquece, né? A última pessoa que ainda lembra daquela pessoa morre, no caso, né? Então, aí que sim é que aquele espírito morre. Então, cara, teu avô vai ser eterno, né? Porque olha só quantas coisas deixou. E a gente tá aqui, ó, em 2022, num podcast, num outro formato, que também acredito que ele teria um podcast, porque o cara era muito à frente do tempo dele. Falando dele, cara, então é um... Realmente, assim, é um cara que nunca vai morrer. E eu percebi que tu tá falando ele como ele vivo. Tu fala assim, ele pensa assim, ele tem isso, ele fala isso. Tu não tava falando, ele tinha, ele via. Tu não fala ele no passado, ele é muito presente pra ti, né? É, aquilo que eu te falei antes também, ó. É muito difícil pra mim lidar com a perda dele, assim. Ele morreu há 25 anos e ainda é muito difícil, é uma perda muito grande, assim. Ele era uma referência muito grande pra mim, junto com meu pai, junto com minha mãe e com a minha avó. Ó, e isso é uma coisa que, quando eu falei que eu vinha, quando eu falei com a família que eu vinha, eu tenho que sempre destacar muito além dele. A primeira esposa, a Wanda Grassman, que foi quem tava junto quando ele começou a loja. E depois a minha avó, com quem ele casou em 41, ele conheceu em 40, conheceu em 41. E que é a pessoa instrumental pra ele poder conseguir fazer isso tudo. Que deu essa família gigante, imensa pra ele, linda. E que era a pessoa de retaguarda que fazia com que ele tivesse minimamente tempo pra fazer tudo isso. Tem cartas dele pro Rubens, ou pro Rubens não, desculpa. Pro Rubens é meu primo. Pro Heinz, que é o primeiro filho do primeiro casamento, com a Wanda Grassman. Em que ele fala que o Heinz tava num internato em São Leopoldo. E ele fala, não, porque tá muito difícil, tem muitas coisas pra fazer. Então eu chego à noite e ainda tenho que trabalhar em casa. Eu vou pro escritório, ele tinha um escritório em casa. Onde ele tinha tempo, porque lá na loja ele tava lidando com o público, com os funcionários, com tudo. Então aí ele ia pra casa. É o teu, Jássio. E aí ele ainda tinha que trabalhar mais. Então em uma das cartas ele fala pro Rubens é que tá muito difícil, tá muito puxado, porque tem muitas coisas pra eu fazer. E sem dúvida, sem a figura tanto da Wanda primeiro quanto da Oma Vitória depois, ele não teria esse tempo. Então eu sinto muito falta dos dois. Eu tive menos contato com a minha avó paterna, porque era do Rio. Também sinto muito falta da vó da Oma Júlia. Que inclusive, apesar de ser italiana, casada com libanês, pra gente sempre foi Oma. Oma, né? Sempre foi Oma. Tanto de uma quanto de outra, né? Não era a nona, era a Oma. Mas aí com o Willi e com a Vitória, eu inclusive morei com eles, morei com a Oma por 12 anos, ele morreu nesse meio tempo, então morei seis com ele. E é uma falta muito grande que eu tenho. Quando a Ana Maria mostrou esse boneco do livro, que é outra coisa, né? Que é a Ana Maria Moraes montou um livro pro Cindy Lojas, agora eu fiquei com o CDL, eu não sei se é o CDL ou o Cindy Lojas, depois o Emílio... Acho que é o CDL. Não, é o Cindy Lojas. É? O Emílio, cheirando, vai dar uma bronca. É o Cindy Lojas. Isso, oficialmente. Ela montou esse livro magnífico sobre a Rua 15, o comércio da Rua 15, né? E ela veio com esse boneco pra gente fazer umas verificações, umas atualizações e verificações, e em determinado momento tem um monte de fotos do Opa aqui, justamente desse acervo ali de 3 mil negativos que a gente tem. E ela me veio com uma foto do meu avô e da minha avó, um autorretrato dele que é magnífico. Magnífico, assim, na hora que eu botei o... Ó, uma selfie. Mas ainda não se chamava selfie, né? É um autorretrato. Ele tá com o disparador na mão. Eu ia falar, é... Ele tá com o disparador aqui na mão. Cara, olha o timerzinho. E ele fez, é como se nada fosse, assim, né? Ele deu aquela disfarçada, né? É o que eu digo, ele tinha manha. Tinha manha, tinha manha. Ele provavelmente disse pra ela, faz de conta que tá se maquinhando. Ah, ele não dirigiu ainda, foi diretor. Isso. Cara, e outra aí? Quando ela mostrou isso, eu levei alguns minutos, assim, travou tudo, comecei a chorar e tava eu, a minha esposa, minha namorada junto e a Ana Maria e as duas, sabe, que não adianta nem falar nada. Fica quieto, espera, daqui a pouco eu consigo me recompor. Eu sinto uma falta muito grande dele. E eu entendo que na família esse sentimento é compartilhado, assim, basicamente por todos. Todos têm uma adoração por ele, porque tem várias coisas, assim, né? Ele era uma pessoa absolutamente honesta. Ele era muito cuidadoso com dinheiro, com dívida. Ele ajudava muita gente, emprestava sem juros. E isso, de novo, tá tudo relatado. Emprestei pra fulano, pessoas que eu ajudei a conseguir o seu lar. Emprestei pra esse, restituído sem juros, restituído sem juros, restituído com pequenos juros. Então, ele era muito transparente, muito honesto, muito caridoso, muito generoso. Você encontrava ele na rua, e isso não era só com a família, era com crianças de maneira geral. Parecia que ele tinha uma fábrica da Saturno nos bolsos. Ele sempre tirava um chocolatinho. Ou era um triangulozinho daqueles da Saturno, ou era um diamante negro. Eu ainda lembro, eu tenho 50, né? Apesar de não parecer essa cara de 49. Ele tirava um diamante negro daqueles que vinha. O chocolate vinha em cima de uma barrinha. Você abria a embalagem que era de papel metalizado, aí tinha uma barrinha de papelão, papel paraná. E o chocolate embrulhado num papel manteiga. Então, ele tirava um daqueles do bolso. Sempre. Ele sempre tinha chocolate no bolso pras crianças. Ele era o Willy Wonka. Basicamente. Ele sempre levava pra fábrica de chocolate que ia te engolir. Mas, ele sempre... Então, assim, ele era muito carinhoso, muito generoso. Muito presente. A minha tia comentou que a minha avó tava sempre no empenho de fazer tudo funcionar. Mas, à noite, era o Opa que sentava pra ler alguma coisa com eles. Porque a Alma tava sempre correndo pra que tudo funcionasse muito bem. Além disso, ele era muito humoroso. Humorado. É, ele tinha um bom humor. Ele contava piadas. Ele era espirituoso. Espirituoso. Tem um relato dele pro Décio Moser, que era vizinho de loja, que ele trouxe de uma viagem pra Espanha. Ele trouxe um abridor de cartas. E ele faz todo um relato cômico em cima disso. Dizendo que a calça que ele comprou na Moser, só por causa da Vitória, que é ela que achou que ele devia comprar, começou a rasgar conforme ele entrava num ônibus de turismo e que as mulheres acharam ótimo. Porque agora, finalmente, vocês homens também vão ter que mostrar as suas pernas como a gente tem que mostrar as nossas. Cara, ele faz duas páginas só pra dar o abridor de carta pro Décio, fazendo um sarro imenso, assim. E, em determinado momento, ele fala, não, porque esse abridor foi fabricado numa fábrica de lâminas. Ele abre um parênteses. Isso eu tô falando a sério, tá bom? Não é brincadeira. Fecha. Porque o resto todo era... Era cômico. Cômico. Era irônico, assim. E tu vê, cara, que mais uma qualidade dele, né? Cara, de repente, isso aí era um início de stand-up. Não chega tanto. Porque ele pegava coisas do... Como é que é, assim? Do cotidiano. E, claro, provavelmente só não, porque isso não era muito recorrente. E era com amigos, sabe? Era ele tirando sarro consigo e com os amigos. E, nas convenções do CDL também, ele sempre fazia piadinhas. Sabe, ele abria... Quando ele ia fazer discurso, ele sempre contava alguma coisa engraçada. Ele sempre dava um jeito de botar uma graça no ar. Ele é o cara que as pessoas já esperavam aquela... Sim, totalmente. Eles sabiam que ia ter... Tem um... Eu não sei se eu trouxe, estava separado. Tem um relato que é, acho que, de um aniversário dele e da minha avó, que a pessoa escreveu, datilografado, com um sotaque alemão. Os efeitos da ser fecha no ser humano. E isso está escrito para você ler com sotaque alemão. Sabe? Porque já era esse movimento cômico, assim. Sabe? Ele já se esperava isso dele e das pessoas que estavam com ele. E era muito presente, muito próximo. Uma coisa que os dois não tinham, e eu acho que isso é muito alemão, assim, não tinha muito esse negócio do contato físico, do abraço, do beijo, mas estavam sempre muito presentes, estavam sempre muito próximos, estavam sempre muito à disposição, assim. Eles eram muito parceiros, né? Meio que cada um sabia o que precisava fazer para que aquilo ali fosse para frente, para que fosse dar certo, né? É.